Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire. O vídeo de hoje foi testando o novo personagem Justin Bieber. Pra não ficar nenhuma dúvida aí agora de como que é esse novo personagem, vou tá mostrando pra vocês certinho como funciona a habilidade dele. Acompanha tudo aí no vídeo, mas só lembrando, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, vamos pro vídeo. Você ainda passa muito tempo procurando um filme ou série pra assistir gratuitamente? Não se preocupa, baixe o YouCine. É um app gratuito pra você assistir os mais recentes filmes e séries das principais plataformas de streaming no mercado, como Netflix, Prime Video, Disney+, além de ter futebol ao vivo e muito mais. No YouCine tem uma interface minimalista que te ajuda facilmente a encontrar o que você quiser. É, saiu, é sério, saiu alguma coisa, alguma série que você gosta, rapidinho já entra no YouCine. Você pode escolher assistir dublado ou legendado também, que tem essa opção. Se você gosta de futebol também, tem quase todos os jogos ao vivo aí. Ele tá disponível pra você baixar no seu celular ou TV. Clica aqui no link do comentário fixado ou na descrição que vai tá aí pra você baixar. É muito fácil e rápido pra você baixar. Além de que você não precisa criar uma conta. Você pode diretamente já assistir o que você quiser e totalmente de graça. Isso que é o melhor. Sem anúncios. Tá esperando o que, galera? Já vai lá e baixa o YouCine. Bom, primeiro a gente vai olhar a habilidade dele e depois o teste dentro do jogo, tá? Lembrando aqui, ó, tem esse banner. A gente ainda não recebeu ele no caso no momento que eu tô gravando. É dia 27 que a gente vai receber. Eu acho que eu vou tá postando esse vídeo mais ou menos no dia 26. Mas olha aqui, ó. A gente fazendo o login no dia 27, a gente vai ganhar o personagem JB. Bibis, habilidade, usuário da habilidade e seus companheiros podem bloquear dano com pontos de energia. Neste caso, o usuário da habilidade receberá os PEs deduzidos de seus aliados. Vocês vão entender aí como funciona. Que, ó, lembrando, ó, galera. É lá no evento de aniversário que a gente vai receber aqui. Provavelmente vocês já viram, né? Mas aí, ó. No dia 27. E vai terminar dia 28 pra coletar. Então, é bem limitado aí o tempo pra gente poder coletar ele. Vamos ver os valores também, né, de cada nível da habilidade. Quer dizer, eu vou olhar do nível 1 e do nível 6 aqui do personagem. Aqui está o personagem, né, Justin Bieber. Mas então, aqui. Vamos ler no nível 1, depois a gente vê como vai ficar no nível 6. O usuário da habilidade e seus aliados a até 6 metros de distância podem bloquear 7% de dano usando pontos de energia. O usuário da habilidade receberá os pontos de energia deduzidos de seus aliados. Então, o alcance aí, ó, de 6 metros pro nível máximo vai 12 metros. Dobrou aí. E os danos, né, que você bloqueia vai de 7 usando o EP pra 15, galera. Um pouco mais que a metade também é aumentada no nível máximo. E vamos ver na prática mesmo como funciona essa habilidade. Essa habilidade é meio que um 2 em 1, até porque ela faz duas coisas na mesma habilidade, é claro. Então, a primeira coisa, repassando aí a vocês, quando você recebe algum dano de algum lugar, né, de um inimigo, alguém tá atirando em você, você vai usar seu EP pra bloquear o dano. Nesse caso aí, bloqueou, eu não lembro se tava no nível máximo, mas eu acho que tava no nível máximo sim. Atirou, bloqueou 17 de dano do tiro da cabeça, tá? Então, não é aquela coisa que vai bloquear todos os danos, vai virar um escudo assim, não é... Não é isso, galera. Então, a habilidade, ela só vai bloquear mesmo 15% do dano usando o EP e depois vai usar seu HP. A outra função dessa habilidade é, claro, quando o seu aliado perdeu o EP, vai direto pra você, galera. Olha aí, aumentando o EP, mais uma vez aí pra vocês verem. Parece que quando o seu aliado perde o EP, você recebe 20, né? Então, ele perdeu aí 20 de EP, ele vai direto pra você. Tá vendo, ó, galera? Vai subindo ali, consegui 40 já de uma vez, como vocês viram, né? E aparece um simbolozinho de EP, só pra você ver mesmo que você recebeu dos seus aliados, né? Muito legal. Mas essa coisa de receber EP dos aliados é só pro dono da habilidade. Os seus aliados, no caso, eles só vão bloquear os danos mesmo. Lembrando que eles têm que estar perto de você, eles têm que estar no nível máximo 12 metros perto de você pra poder bloquear os danos também, tá? Esse vídeo é da própria Garena. Parece que a habilidade dentro do jogo vai ser meio que um escudo mesmo, tá vendo, galera? Esse brilho amarelo assim em volta dele é realmente a proteção. Pros seus aliados, a mesma coisa. Você viu que ele chegou perto do Justin Bieber e aí chegou esse brilho amarelo também. Então, é aquela coisa, né? Pra você poder bloquear os seus danos, tem que ficar perto do personagem. Essa habilidade é passiva, ou seja, você pode estar usando o Kamir, né? Que ele dá bastante EP pra você. É sempre bom estar procurando alguma habilidade que dá bastante EP. E a Garena fez algumas combinações de habilidades. Esse daí é pra mais velocidade com JB, Zalok, Kelly e Leon. Pra você correr e já curar seus aliados, né, galera? Bem rápido aí também. Uma outra combinação que eles utilizaram é uma combinação que também dá bastante EP pra você. Usando o JBibs, usando o Dimitri, o Tiva e a Olivia que dá EP pra você, né? Então, muito interessante também. Você já levanta seu aliado mais rápido, já cura ele, já dá EP pra ele. Pra ele poder já estar bloqueando os danos novamente. Mas eu acho que é mais interessante usar o Kamir, né? Porque o Kamir é um dos personagens que mais dá EP. Então, é interessante também adicionar ele nas suas combinações de habilidade. Mas comenta o que você achou do personagem Justin Bieber, né? Na verdade, o nome dele no jogo é JBibs. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí se ele vai ser bom pra usar aí nas partidas. Comenta o que você achou aí desse personagem. Mas lembrando, deixa seu like se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera, até o próximo vídeo.